Para habilitar a barra de ferramentas de desenho, vá em Exibir, Barra de Ferramentas, Desenho. Você pode desenhar diversos elementos, linhas, retângulos, elipses, caixas de texto, formas simples, símbolos, setas cheias e etc. Para desenhar, clique no ícone do desenho que deseja realizar e depois clique no documento, arrastando-o até o tamanho adequado. Para colocar um texto dentro do desenho, clique duas vezes sobre a figura. Repare que quando você clicar em algum desenho, a barra de formatação de desenho é habilitada com diversas outras opções de formatação. Estilo, largura, cor de linha, cor da área, além da possibilidade de girar e dispor as figuras para frente e para trás. Exemplo, vamos mudar a cor das setas para vermelho. Você pode realizar outras opções, bastando clicar com o botão direito, bem como girar somente partes da figura, por exemplo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí